Oi gente, para quem não me conhece eu sou a Noca das Orquídeas Vá no meu canal no Youtube, Noca das Orquídeas, é muito bom lá Lá você pode saber o que é uma orquídea de verdade, certo? Hoje nós vamos falar da chocolate, tá bom? Tá legal? Tá beleza? Quando você vai no mercado, você compra uma orquídea? Não assim, né? No Tuquinho, no Sansão Você compra uma orquídea de chocolate, assim ó, ela vem É o diferencial das orquídeas que a Noca diz sempre a vocês Olharem, prestarem atenção, não ia assim se embebedando não Ó, tá vendo? Ó, ela é uma orquídea espaçada, tá vendo? Essa aqui, ela é assim, uma sementeira muito fraca Que talvez, assim, não pode até durar, tá? Ela dá espaçada, ó, tá vendo os espaços que ela dá? Essa é uma orquídea que vocês acham em floricultura Em local, em orquidário, assim, mais fraco A verdadeira chocolate mesmo é isso aqui, ó Tá vendo? Ó, é aquela orquídea que no bubo a Noca faz Tem alguém aí? E ela tem Ela é assim, ó, bonita, tá vendo? Lotada, lotada, perfumada, gostosa Há também, quem confunda, por exemplo, assim Pega uma orquídea dessa daqui, que é muito grande E diz assim, ah, essa orquídea aí eu tenho, é uma chuva de ouro Não, gente, ela não é uma chuva de ouro Ela é um outro tipo de orquídea Há também quem pegue uma belezura dessa Muitas pessoas levaram Foi muito sorteado Essa bonita aqui, ó Essa bonita aqui Também não é chuva de ouro É uma série ouro É uma orquídea linda Que a Noca faz questão De dizer pra vocês Olha, gente Uma tolceira Muita gente no sorteio Nas carteirinhas A Noca dá Curto ela No tempo Que ela me dá É, flores E depois, quando ela não tem mais flores Eu curto a Folha E o que ela dá bastante também É as raízes, gente É tantas raízes, olha Ela é a coisa mais linda que Deus Pode Ter Colocado na terra Todas as orquídeas Essa daqui Vocês viram Olha Que bonita, gente Tá vendo? Tem várias Oncídio Mas tem Vários Também Assim Digo a vocês Várias Ai meu Deus Tem que mostrar Olha, gente Que coisa mais linda do mundo Olha só isso daqui Tá vendo? Olha Gente, não tem onde colocar a mão De beleza As orquídeas, gente Eu vou seguir esse vídeo E eu vou mostrar pra vocês O que existe dentro das orquídeas Sensação incrível Que Deus está aqui Nas orquídeas Muito linda, gente Muito linda mesmo Numa pequenininha Oncídio Gente, olha isso daqui Vocês estão vendo? Isso aqui se diz assim Olha a brotaçãozinha Aqui, ó Que levanta Que você diz assim Meu Deus Uma vida Uma esperança, né? Uma alegria Vou pegar uma Pra vocês verem Muito melhor Muito bacana Aqui, ó Aqui Aqui, aqui Ah, que bonito Olha só, gente Que oncídio linda Olha Abrindo Ela Gente Eu vou deixar ela Pra filmar O eu dela Olha que bonito Até parece assim Que tem uma Uma menininha aqui, ó Tá vendo? É linda É rústica É assim Um Um vegetal Que Alegra A gente No dia a dia Muito Lindo mesmo A gente mostra Eu vou mostrar Pra vocês O outro tipo De oncídio Que é 40 daquela Só que tem Tonalidade Diferente Querem ver? Olha como que é A tonalidade, ó É mais pro Carne E pro amarelinho Essa é mais pro branco Tá vendo? Várias tonalidades De oncídio Que eu amo, né? Eu amo Vou tentar achar Pra vocês aqui Uma outra Ai, gente Que dendobra Mais lindo Vamos passear Vamos passear Vamos passear Olha Gente Que coisa mais fofa Do mundo Isso Isso daqui Olha Quando a gente Coloca ela Numa mão da noca Ela fica assim, ó Tá vendo? Ela fica assim Perfumada Essa orquídea, gente Ela é bruta Ela é famosa Ela é Forte Ela é uma orquídea Espetaculosa Quando ela floresce Ela dura Dura, 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 dura Tem várias ainda Olha Eu digo aqui, ó Que o corte dela Foi exato Tá vendo? Ela não tá plantada Em nada Ela se sustenta Somente, ó Aquela plantada Aquela sem plantar Aqui é o mesmo corte Ela se entossera Ela anda Ela é bruta Ela não pede assim, ó Dá licença Ela é Entra De linda que ela é Existem lindas orquídeas aqui Muito lindas Hoje eu vou mostrar pra vocês Como tá O meu orquidário Tá bom? Eu vou mostrar Pra vocês verem Como está O meu orquidário Hoje Aqui vocês podem ver, ó As flores As raízes Olha aqui Vamos lá Vamos viajar Dentro Da beleza Tá vendo aí? Isso eu digo assim Que coisa mais linda, gente Olha Que perfeição, né? Tá bom Tá bom Vamos pra Ai, que bonito Aqui, ó Um aqui Que foi escolhido ontem De tantas Beleza, né? E ficou aqui Olha como tá isso Olha quando a noca Diz pra vocês A noca não tá falando Da chocolate? Ó A mesma Orquídea que eu coloquei Aqui, ó Tá vendo? Olha só Que beleza Que ela tá Mas vamos continuar No passeio Oi, menina Munita de noca Olha só, gente Que linda Olha essa Que show E essa daqui? Diria o que dela? Bom dia Feliz domingo Ah, vamos virar aqui Aqui pra vocês verem O que é isso daqui, gente Vamos lá dentro Olha Olha Vocês tem noção Que quando vocês olham Dentro de uma orquídea Tem todos esses Pelinhos Olha, gente Que coisa mais linda Do mundo Olha Olha aqui Veja Só Quanto conteúdo Tem dentro De uma Flor Bonita, ó Isso daqui Se chama Encanto Gritando Deus Está aqui E aqui, gente Vocês conseguem ver O que? O encanto Da orquídea É E aqui Vocês conseguem ver Ó Que bonito Lá dentro No escondidinho Ó E de repente Vê uma Beleza assim Vocês sabem Que tem tantos detalhes Pequeninos Nela Que vocês não enxergam A olho nu E passa batido Por exemplo Nessa daqui Vocês podem imaginar Que aqui, ó Ó Existe Quase uma pessoa Sentadinha Olha, gente Que coisa mais linda Quanto detalhe Quanto detalhe Detalhe Que eu digo assim, ó Olha Olha que detalhe Encanto Encanto, gente Encanto Olha Tá vendo? Que bacana Isso é detalhe Ah, vamos ver aqui O detalhe Disso daqui, ó Olha Que eu mostro Que eu mostro Que eu mostro Vamos ver uma mais aberta Vamos pegar aqui, ó Vocês têm noção Do que é isso Isso daqui É coisa mais linda do mundo E vamos embora Vamos embora Olha as barbas de velho Quero mostrar pra vocês O que é o segmento De uma aborregiana Bem tratada Olá, aborregiana Ó Vou fechar aqui Olá, aborregiana Como você está Com todo o tratamento Da torta Do rixofre Olha, noca Eu estou bem Eu tô com esse Levante Com esse Com esse Com esse E aqui, noca Olha, noca É isso daqui, gente Ó Olha lá Tá vendo? Eu vou ter que fazer Um novo cachepô pra ela Olha, gente Quanto tá Quanto levanta Ah, vou abrir a câmera Não vou aguentar Então vamos lá Olha isso daqui Ó Ó Olha só Isso pra mim interessa Tá vendo? Ó Ó Olha Isso daqui É favorável Na minha vida hoje Vambora Vamos virar aqui Vamos virar Olha Quanta coisa de bonito Tem hoje aqui, ó Tá vendo? Os levantes da aborregiana Ó Acredita você Que É um parque De diversão De beleza Entendeu? Nem vou lá Pra Mikau Mayumi Não vou Não vou, gente Olha isso, gente Que coisa mais linda Do mundo Olha que broto Olha aqui O segmento dessas raízes Eu digo pra vocês Que a beleza Ela é refletida No que é verdade Aqui, ó Nós fizemos a caixa d'água Com motorzinho, tá? Olha só Aqui, ó Que bonita Ó Olha lá, gente Que gostoso Ter um ninho de amor Desse daqui Até uma suculenta Plantada no nada Num toco Num Num toco Tá vendo, ó Já floriu Lá dentro Tem toda Sua equipe De beleza Aqui, vamos lá Olha Essa oncídio O que que tem Aqui dentro Dessa oncídio Podemos buscar Vamos tentar Ver uma menininha Aí, ó Olha aqui, ó Brincando De ser linda Orquídea hoje E aqui Um espetáculo Da natureza Aqui, ó Olha Num galho Simplesmente Rústico, ó Outra aqui E por diante Eu digo a vocês Gente A maior alegria Da minha vida É ver isso daqui Vou abrir a lente Porque eu não gosto De ver pequeno Eu sou como Deus Eu penso grande Olha Olha Parece minhocas Parece, né? Ó Olha só Que coisa mais linda Um rolo De raiz E aqui? E aqui? Bora aqui? Vê Olha Gente O que é isso daqui? Olha Que coisa mais linda Do mundo Parece até Abaixar pra vocês verem Parece até Coisa De Deus Né? Parece Não é E assim Por diante Os meninos Que estão levantando Aqui, ó Que levantaram Levantaram Numa Pupi Papapapapá E foi E assim Sucessivamente Gente Ah Mas, Noca Eu queria ver Uma coisa mais linda Do mundo Então, vamos lá Vamos lá Vê ela Vê coisa linda Vê coisa linda Tem que ver, né? Olha as amarelas Quem pegou dessas Ainda tem mais Tá tão feliz Porque hoje aqui, ó É lindo, né? Mas, eu vou mostrar Bem bonito Pra vocês aqui Ela Olha, gente Um pouquinho Que parece seco Vamos abrir aqui Pra ver, ó Olha, gente Vocês sabem Que Deus é perfeito, né? Olha Que Deus é perfeito Hoje você tá aí Com a perfeição De Deus Gostaram Da perfeição De Deus? Ó Gostaram De ver Como é perfeito O andar de Deus Na nossa vida E assim, gente É o domingo Que a Noca Proporciona Pra mim mesmo E pra vocês Que eu amo demais Olha só Isso daqui Que coisa mais linda Tudo assim Diferente, né? Umas coisas Que você olha assim Você fala Meu Deus O que é isso? Isso é coisa de Deus Aí Lá pra frente Lá Como a Noca Sempre gosta De dizer Sobre Deus Aqui nesse lugar Tão maravilhoso Eu vou falar Eu vou falar pra vocês Pra chegar Pertinho da Marta Aí A Marta Por certo Ela tava Ela tava Toda chateada Pelo irmão Tá morto E já ter sido Até enterrado E Jesus E Jesus chegou lá E Marta E Marta E Marta falou assim Jesus Meu irmão morreu Por que que o senhor Não veio? Aí Jesus falou Seu irmão Não Está morto O senhor O senhor O senhor Sabe que faz Três dias Com meu irmão Morreu Jesus Não Ele vai Ressuscitar Aí Aí A Marta Falou pra Jesus Eu sei No último dia Do julgamento final Mas Jesus falou Marta Eu não sou a vida Eu sou a vida Eu sou a água Eu sou o pão Eu sou o óleo Eu sou A fé A multiplicação A calma Marta Eu também Amo Lázaro E ela Falou assim Meia triste E meia brava Porque quando a gente Amo uma pessoa E a gente chama aquela pessoa Na hora E a pessoa não vem A gente fica bravo Existe rancor Nós somos humanos Aí Jesus pegou Que Jesus era maravilhoso E é maravilhoso Na sua vida Na minha Jesus pegou E disse assim Olhou por certo lá Na onde Lázaro Tava Morto E disse Ô Lázaro E todo mundo Olhou e disse O que o mestre Vai fazer Ô Lázaro No terceiro grito Lázaro Sai pra fora E Lázaro Levantou Abriu E saiu E o povo Ficou enlouquecido Hoje Deus Deus te manda dizer O grande problema Da tua vida Grande angústia Agonia Deus vai Fazer uma obra E vai E vai Ressuscitar A tua vida E vai Trazer na tua mão O que perdido Tá Você crê Porque Jesus Tava lá Com Marta Que era Irmão de Lázaro E tá aí Com você Então Fale Pra ele Jesus Eu estou Precisando De um Uma Ressurreição Uma vida Que você Traga Da morte A vida Para a minha Alma E crie Na minha vida O que eu Perdi E Deus Por caminhos Fortes Perto Vai te Devolver O que você Perdeu De que Maneira Ele Sabe Fazer Tornear Como o Oleiro Torneou Barro E o Barro É Nós Na mão De Deus E ele Vai tornear Você E vai Fazer Vida Na tua Casa Hoje Creia Somente Porque Deus Está aí Peça Clame Tá bom Lázaro Estava Morto Jesus Chegou Depois De três Dias Ele Pode Dar Para você O que Deu Para Marta A maior Alegria De abraçar O seu Irmão Tenha Fé Porque A fé Move Montanha A fé Não é Grande A fé Pequena Deus Gosta Que Quando Nós Estamos Jogados Lá No Chão Ele Aparece Na Nossa Vida Dizendo Olha Eu Sou O grande Mestre Eu Sou Os Senhores Dos Senhores Aquele Que Não Vim E Acreditar Que Eu Posso Fazer Olha Gente Deus Que Fez Eu Só Trato E Me Sacio Da Beleza Mas Foi Deus Que Fez Isso Ele Que Soprou Cada Florzinha Dessa Ele Você Acredita Que Deus Não Faz Um Milagre Na Tua Vida Hoje Pois Pode Acreditar Deus Fará Um Beijo Da Noca Deus Abençoe O Seu Lar E A Sua Vida